Vem, 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 vem A 17 na Marconi, joga vai safada Lá no capom redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada E na nitroponte, joga vai safada Joga, joga vai safada Na rapaziada Bota a calcinha de lado, vem um pouco pra direita Agora toma, toma pau no centro da boceta Agora toma, toma pau no centro da boceta Bota a calcinha de lado, vai um pouco pra direita Agora toma, pau no centro da boceta Agora toma, pau lá dentro da boceta Ela só tem 16, já vai pra baile de favela Só tem 16, já vai pra baile de favela Pra se espregar na peça, se espregar, se espregar Pra se espregar no canção, se espregar, se espregar Pra se espregar no canção, se espregar, se espregar Pra se espregar, se espregar, se espregar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Bota a calcinha de lado, vem um pouco pra direita Agora toma, toma pau no centro da boceta Agora toma, toma pau no centro da boceta Bota a calcinha de lado, vai um pouco pra direita Agora toma, toma pau no centro da boceta Agora toma, toma pau lá dentro da boceta Ela só tem 16, já vai pra baile de favela Só tem 16, já vai pra baile de favela Pra se espregar na peça, se espregar, se espregar Pra se espregar no canção, se espregar